A Joana adora gatos. Ela atualmente cuida de vários gatos, mas não consegue simplesmente dizer que não a adotar outra carinha fofa. Depois de se mudar para uma casa maior, a Joana começou a adotar gatos a um ritmo constante. O número de gatos em casa da Joana, G, em função do tempo desde que ela se mudou, em dias, T, está representado em baixo. Então, a Joana continua a adotar gatos. A sua casa está cada vez a ficar mais e mais e mais cheia de gatos. Penso que isto vai parar a certo ponto. Mas, para esta questão, eles dizem-nos que ela continua a adotá-los a um ritmo constante. Vamos olhar para estas opções aqui e verificar qual das afirmações é verdadeira. A Joana tinha 10 gatos quando se mudou. Então, vamos ver. Isto é o tempo desde que ela se mudou. Portanto, tempo igual a zero representa o momento em que ela se mudou para a casa. E parece que, sim, ela tinha 10 gatos quando se mudou. Então, a primeira parte da afirmação está correta. E, depois de se mudar, ela adotou 2 gatos em cada dia. Então, vamos ver o ritmo a que ela está a adotar gatos. E vou aqui encontrar outro ponto. Então, sabemos que o ponto 0,10 está aqui. Portanto, no dia zero, quando o tempo é igual a zero, ela já tinha 10 gatos. O que me parece mais do que suficiente. Mas, vamos ver até quantos ela chegou. Então, todos estes, é difícil de ler. Bom, parece que aqui, isto é definitivamente no dia 15. No dia 15, ela tinha 40 gatos. Vamos ver. Depois de 15 dias, quando a sua variação no tempo foi 15, qual foi a variação do seu número de gatos? Bom, ela passou de 10 gatos para 40 gatos. Então, a variação no seu número de gatos, e poderíamos chamar a isso delta G, é igual a... Ela passou de 10 a 40. A sua variação em gatos é 30. Então, a sua variação em gatos sobre a variação em tempo é 30 sobre 15. Ou poderíamos dizer 2 gatos por unidade de tempo, por dia. Então, parece que ela adotou 2 gatos por dia. Depois de 15 dias a 2 gatos por dia, ela tinha mais 30 gatos. Ela passou de 10 a 40. Então, esta afirmação parece verdadeira. E esta é de escolha múltipla. Então, provavelmente, estas outras opções estão erradas. Mas vamos verificar isso. A Joana tinha 3 gatos quando se mudou. Bom, isso não é verdade. 3 teria sido por aqui. Então, isto não está certo. A Joana tinha 10 gatos quando se mudou. E depois de se mudar, ela adotou 1 gato a cada 2 dias. Bom, isso seria meio gato por dia. E sabemos que não é esse o caso. Ela adotou 2 gatos por dia. Depois de 15 dias, ela tinha 30 gatos. Então, esta também não está correta. A Joana tinha 3 gatos. Quando se mudou, bom, já vimos que esse não é o caso. Então, sabemos que a primeira opção é mesmo a correta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.